Depois do abandono do lance, aquele que era o melhor ciclista do mundo e o líder incontestável da equipa, é bastante complicado estar dentro da equipa a definir um ciclista, até porque a responsabilidade que a ciclista iria ter era enorme, não é fácil se der a um corredor que vence os últimos 7 tours. São 10 da manhã, o treino começa. Mãos firmes no guiador e olhar no futuro, é assim que José Azevedo se prepara para as corridas que se aproximam. José Azevedo tem um currículo brilhante. Este ano ficou-se pela 30ª posição no Tour de França. Questionado sobre o rumo da sua carreira, diz não se arrepender de nada. Eu não me sinto arrependido, nem defraudado com a minha carreira. Eu penso que fazer 5º e 6º num Tour, 5º num Giro, 2º na Volta à Alemanha, 5º num Paris Nice, 3º na Média Livre, 3º na Bicicleta Basca, 5º numa Flash Balona. Ou seja, nestes 5 anos consegui uma série de resultados bastante importantes no ciclismo internacional. Para além do facto de, para mim, o mais importante é ter sido, entre aspas, ter ganho 2 tours. Sentir que foi uma aposta daquele que era o melhor ciclista do mundo, que fez tudo para me contratar. José Azevedo é dos poucos ciclistas portugueses a alcançar o sucesso além fronteiras. Tudo porque há falta de oportunidades. Praticamente o ciclista português é desconhecido, não é? Agora, eu penso que se tivessem oportunidades outros ciclistas, e aqueles que as tenças também tivessem aproveitado, arriscado um pouco mais, que, sem dúvida, temos ciclistas em Portugal com um valor para conseguir bons resultados no ciclismo internacional. O tour será para a equipa de Discovery Channel um desafio importante, mas não será o único. Até lá, o caminho de preparação continua. Este sábado, José Azevedo junta-se à equipa para um estágio de uma semana em Austin, nos Estados Unidos da América.